Pra o Ninguém Perme, ou o São É o Luanda, minha banda Um toque natural, sem esquecer a que anda Desbunda noite a dia, como diz a minha tia LD, the place, com muita melodia Party only long, as o mundo aqui é strong Tu nunca vais dormir, sem sentir o man's song Up and down, in the round, in the round, move your body Num brincho com esse mambo slim, this is a body BG and MG são places pra se estar Mas é um tipo, baby, é a cita que está a dar Com garinas toda hora, em tardes de verão O sol não dá ao fora, LD, that is down Uma festa no ar, se queres me encontrar Estou em Luanda, na minha Luanda E é no verão, que o meu coração está em Luanda Na minha Luanda LD tem ousadias e paisagens calorosas As curtes em noite e dia, com as mentes bem fugazes LD, is the city packing here everyday Luanda, minha banda, dos meus pips me lembrei LD, LD, que é o lugar, the place to be Fim de semana, lots of clubby, promos, so much love in O sol reflete, o brilho sobre o azul Imensidade ondulada, água salgada Go, bikinis, asses bouncing from side to side Movimento fascinante, my eyes don't wanna cry And you double-ass, you L-O Honey, spotty, man, rise, we got it all Uma festa no ar, se queres me encontrar Estou em Luanda, na minha Luanda E é no verão, que o meu coração está em Luanda Na minha Luanda Se não sabes do que eu falo, falo de Luanda Sou um gajo muito proud, represento a minha banda Com um estilo natural, beleza tradicional Eu trago este som que é para alegrar o pessoal E não me esqueço de falar do nosso tipo de desbunda Que começa numa sexta e só acaba na segunda É sempre a dar, é sempre a dar Vá lá da banda, é que está a dar E nós viemos para alertar, e nós viemos para alegrar Só iremos acalmar quando Luanda acordar Com este estilo é potente, potente que você sente Luanda fica à espera, que os demais estão na frente Uma festa no ar, se queres me encontrar Estou em Luanda, na minha Luanda E é no verão, que o meu coração está em Luanda Na minha Luanda LD, LD is a place to be If you really wanna party, you can party with me Mass in the house, senta-va no ar Quando a festa começa, ninguém pode parar LD, LD is a place to be If you really wanna party, you can party with me Se quiser escurtir, just shake the ground Throw your hands up, let's all get down Eyo, Mayang, onde é que está? Avalade, can you hit me? Eyo, Avalade, onde é que está? Eyo, Tuga, can you hit me? Show a bag, onde é que está? Eyo, Pretoria, where you at? Eyo, prendo onde é que está? Eyo, amor, não quero ouvir Festa no ar Se queres me encontrar Estou em Luanda Na minha Luanda E é no verão Que o meu coração está em Luanda Na minha Luanda Que o meu coração está em Luanda